Gente, eu quero dizer agora, assim pessoalmente, você é a Revolução Jesus, você não veio a Revolução Jesus, você é a Revolução Jesus, e Jesus confia em você, você é, você é. Amém, amém, amém. 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 Para que nós tenhamos clareza de quem somos, para que então de fato possamos ser aqueles aos quais Deus nos chama, porque nós temos uma missão concreta, nós temos, você tem uma missão concreta. A cada passo vou descobrindo mais do amor, a cada passo vou louvando, a cada passo vou me entregando, a cada passo vou descobrindo mais do amor. O amor de Deus descobri, o motivo em meio a dor para sorrir, a força que me faz prosseguir, que traz a esperança ao meu coração. Entendi que é o amor de Deus agindo em mim, que faz a alegria brotar, A cada passo vou louvando, a cada passo vou me entregando, a cada passo vou descobrindo mais do amor. A cada passo vou louvando, a cada passo vou me entregando, a cada passo vou descobrindo mais do amor de Deus por mim. Uou! Sua vida é uma missão! Olá, revolucionários! Estamos juntos! Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Tiago. Isso mesmo, a sua vida é uma missão. Quase troquei para variar, né? Eu ia falar, sua missão é uma vida. É, mas tem lógica, claro. Porque a gente vai entendendo o sentido da nossa vida na medida em que a gente entende qual é a nossa missão. Afinal de contas, nós fomos criados por um lindo designo de Deus, temos uma identidade. E linkada à nossa identidade, nós portamos uma missão. E descobrir essa missão faz toda a diferença para a gente encontrar um sentido na nossa vida. Com certeza. Você já descobriu a sua missão, Jéssica? Aos poucos eu vou descobrir. Hoje eu me encontro na Canção Nova, com certeza. Descobri várias coisas na minha vida, na minha missão e na minha vocação. Mas com o tempo, Deus vai te mostrando conforme você vai sendo fiel aos designos dEle. E por falar em tempo, nós temos alguém aqui de longa data, né? Não que eu estou falando que você já tenha muitos anos de vida, viu, André? Mas de fato, você já está aí no Revolução Jesus há um bom tempo, né? Boa noite, bem-vindo, que bom tê-lo com a gente. Obrigado, obrigado. É muito bom estar aqui. Que bom estar com vocês, viu? Mas é assim mesmo, né? Não tem jeito. A gente chega mais novo, vai ficando mais velho. E assim a vida vai acontecendo, né, cara? Não tem jeito, né? Mas graças a Deus, já tem uns bons anos, né? Que o Revolução Jesus entrou na minha vida e me trouxe muita coisa boa, né? Daqui a pouquinho vocês vão saber por que eu estou falando isso também. É verdade, é verdade. Já, já. Aguarde e verás. Mas é isso aí. Estamos juntos nessa missão linda, né? Que bacana. André, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos falando, a partir de uma afirmação do Papa Francisco, né? Cada vida é uma missão. Toda vida é uma missão. Como é que você vê a sua missão pessoal, né? Qual Deus constituiu, deu a você, linkada à missão da Revolução Jesus? Como é que você percebeu que a missão da Revolução Jesus fazia parte da missão do André como ser, como pessoa, como missionário? Pela gana, pelas almas. Legal. Isso aí foi o grande link. Então, já estava na Canção Nova, já era membro da Canção Nova, já era missionário da Canção Nova. E, mas, essa gana pelas almas em ver as pessoas tendo esse encontro com o Senhor e desejando ser santo, isso foi o que foi dando a liga, sabe? Tipo assim, pô, a gente, eu me recordo que o primeiro contato com a Revolução Jesus mesmo foi para apresentar um quadro no programa, né? Tinha um quadro de dicas de filme, cara. Nossa, eu gravei tanta dica de filme, meu Deus do céu. A gente estava lembrando até numa outra ocasião. E, ah, fazer um quadro no programa, beleza, tudo mais. Só quando eu entrei, eu fui percebendo a dimensão da missão, que não era só um programa de televisão, mas esse programa se desmembra em tantas missões espalhadas por esse Brasil e tantos jovens conhecendo e fazendo a experiência com o Nosso Senhor e foi dando essa liga bacana. Que legal. Foi dando mais gosto ainda em ser canção nova. Pera. Então, a mistura foi mais ou menos dessa forma, assim. Gostei dessa palavra que você usou, né, Jéssica? Liga, né? Vai tendo um link, vai havendo uma conexão aí, vai havendo uma identificação. Você vai vendo, cara, isso vai de encontro aquilo que eu aspiro. Eu quero salvar almas, eu quero que o jovem experimente essa experiência literalmente revolucionária e radical e aí a gente vai se encontrando. A gente tá até com um mural especial aqui hoje, né, Jéssica? Que foi feito, muito bem feito pela nossa produção, inclusive a Jéssica, né, também colocou a sua mão. E a Rafa aqui, foi isso? Ah, que legal! Né? Algumas fotos aí que relatam esses anos todos de missão. Tantos jovens que deram a sua vida por essa missão e continuam dando graças a Deus. E por falar em vidas que deram e fazem parte dessa missão, nós temos alguns convidados aqui, né, Jéssica? Vai lá, abrir a porta. Eu vou lá, eu vou fazer, tá bom, fazer as ondas da casa. Mas deixa eu aproveitar enquanto eu vou até ali abrir a porta e dizer o seguinte, tenho certeza que muitos revolucionários estão nos acompanhando e com certeza têm registrado no coração, mas também em fotos, algum momento que viveram com a Revolução Jesus. Que tal você tirar uma foto com o seu celular de alguma foto, se você tem no seu celular essa foto, compartilhar com a gente uma experiência que você fez no Revolução Jesus em um dos acampamentos? Então faz o seguinte, manda essa foto, posta no seu stories, marca a Revolução Jesus que a gente vai querer mostrar. Isso, a gente vai mostrar todas. Eu já postei a minha de 2018, eu acho, uma coisa assim. É, revolucionária. Jéssica também já rodou esse Brasil aí, né? E eu também tenho que rodar aqui, porque a produtora tá fazendo assim, roda e chama, e chama eles, os revolucionários que vão estar com a gente hoje aqui. Bem-vindos eles! Gente, Regiane Caliça de volta! Bem-vinda, Regiane! Microfone só pra você, que vai ser pouco. Não, obrigada! Messias que tá há uns 30 anos no Revolução, mesmo ele tendo 13 ou 14, bem-vindo! E o grande Adailton, literalmente, também que já rodou esse Brasil, né? Bem-vindo! Dal, por favor, sentem-se aqui no nosso sofá revolucionário, que bom tê-los aqui conosco, gente! Como eu falei, Messias já de longa data, desde quando na Revolução, Messias? Então, eu acompanhei o início lá em 2007, acompanhei pelos bastidores. Messias chegou antes de mim, viu? Antes, né? Eu vi o André com cabelo no Revolução de Deus. Ah, olha aí, ó! É raro! Mas eu tô fixo no programa desde 2009. Que bacana! Como editor, mas já fui diretor, produtor, e dou a vida aí, fiz de tudo. Só não fui apresentador, que não dá pra competir com esses olhos do Tiago, né? Mas já fiz de tudo já no programa. Já, já, esse jogo vira e você tá aqui, eu tô ali, ó! Regiane Calixto, meu Deus, que teve aí na apresentação do Revolução Jesus da frente da missão durante um bom tempo, né, gente? Estivemos juntos e ainda estamos, né, Regiane? Ainda estamos juntos. Passei por muitos lugares, como o Messias disse, né? Muitas vezes eu fiquei nos bastidores pro Dal, pra Adailton poder ir pra missão. Que legal! E depois, né, assumir a missão, onde, de fato, estive aí à frente, saindo em missão, apresentando o programa, então foi... É muito bom estar aqui. E a Adailton também, que já levou muito, já passou por muita lama, já levou muito jovem a mergulhar na lama, mas especialmente de mergulhar nessa experiência profunda com Deus, né? Com certeza, muita lama, muito barro. Tanto aqui, que eu chorar também na missão, né? No Paraná, Minas Gerais, Sacramento, muito bom. Estamos aí, né, porque Deus vier, porque Deus vier, sempre a Revolução Jesus. Amém, amém. E você, Tiago? Olha, eu tô na Revolução, há três anos, né? Comecei com a Regiane, mas na missão já tinha... Havia saído em missão antes, né? Pelo Revolução Jesus, mas que estou mais assim, efetivamente, há três anos, graças a Deus. E tô aí, encontrando e fazendo essa experiência primeiramente, que a gente só pode dar daquilo que a gente vive, né? Compartilhar essa experiência vivida. Graças a Deus, então, minha vida tem sido revolucionada por essa linda missão. Mas estamos falando de missão, né, Jéssica? Isso mesmo. E claro que da missão, Revolução Jesus, mas indo mais profundamente, falando do ser de cada um. Minha vida é uma missão, quem disse isso foi? Papa Francisco. É! E diante dessa mensagem, né, que ele trouxe pra nós, no mês das missões de 2018, por que a gente tá resgatando essa mensagem de 2018? Porque ele falou diretamente pros jovens, e o Papa, claro, sempre é muito feliz, mas de maneira especial, ele se dirigiu naquele ano, né, no mês missionário, aos jovens. E vocês que já estão na ponta da língua com essa mensagem do Papa, né, o que ele quer dizer com isso? Vamos aprofundar nessa realidade. Por que a minha vida é uma missão? Por que dessa afirmação do Papa? Eu gosto muito, né, dessa expressão do Papa, porque ela é muito concreta, né, porque normalmente nós costumamos a dizer, nós saímos em missão, nós vamos em missão. E o Papa vem dar essa certeza, não, a sua vida é uma missão. Ou seja, não é só quando você está pregando, está fazendo algum trabalho de evangelização, mas é quando você, é no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, tudo que você faz é uma missão. É uma realidade concreta mesmo, né, na faculdade, na família, essa missão que, quando você coloca esse serviço do outro, né, não só na paróquia, mas na sua realidade mesmo, de paróquia, na sua casa, na sua família, com seus familiares, a sua vida se torna uma missão, porque você coloca à disposição do outro, em serviço, né, e o jovem é criativo, já dinâmico, ele não para, né, ele impulsiona outros jovens a sair de si, a doar-se. Vou lembrar a cada um de nós aqui na nossa paróquia, como era a comunidade de Canção Nova, né, estava ali para cantar, para tocar um instrumento, para servir ali numa quermesse, o jovem é acolhido, né, o jovem é assim, ele põe à disposição do outro, né. Porque é interessante, porque ele diz um pouco aquilo que é do nosso carisma, quantas vezes a gente já ouviu falar, vocês já ouviram falar, que nós transmitimos um Deus vivo e vivido, a partir de uma experiência que nós vivemos, nós nos colocamos esses dons, essa experiência, para passar aquilo para as outras pessoas, isso é uma missão, mas não é só o fato de eu estar com o microfone na mão, é no dia a dia, fazendo uma tarefa de casa, ou eu rezando, ou eu estudando, ou eu cuidando do meu filho, ou ali no trabalho, tudo é uma missão, tudo é meios que Deus utiliza para evangelizar, porque a missão de todo batizado é evangelizar. E o mundo é, o nosso campo de missão é o mundo, o nosso campo de missão é quem está do meu lado, quem está do meu lado, às vezes a gente quer pegar para as multidões, falar para as multidões, mas e quem está do meu lado? É um campo de missão muito grande. Então eu tenho que estar atento, não, eu também tenho que evangelizar com o meu testemunho de vida, falar daquilo que eu vivo para evangelizar, isso é uma missão. Legal. Então a gente pode constatar isso, todo mundo tem uma missão, às vezes a gente pode correr o equívoco de dizer, não, quem é missionário de fato tem uma missão, não, nós somos missionários, batizado, temos um chamado, é, todo batizado, é missionário, onde quer que você esteja, onde Deus te plantar, onde Deus te colocou, porque a sua vida, ela traduz isso, a sua vida precisa anunciar o Cristo vivo e vivido, então é por isso que é um assumir uma postura, e eu entender isso, e faz todo sentido, porque de fato encontrar a minha missão dá sentido para a minha existência, dá sentido para a minha vida, e o Papa, é muito bonito quando a gente vai vendo no discurso da mensagem, ele literalmente dizendo isso, do jovem, de todo o desejo que ele tem, e ele afirma algo que São João Paulo II disse, que a missão reaviva a fé, então na medida em que eu vou vivendo a missão a qual Deus me chama, a minha fé vai sendo reavivada, então é aquele motor que vai funcionando, que vai trazendo gás, que vai me fazendo prosseguir, porque de fato, se eu não tenho missão, eu me perco, eu me perco, então Deus me plantou, Deus me colocou no lugar, e uma coisa muito interessante também da gente entender, que quando eu encontro a minha missão, ela se torna uma via pra minha santificação, e não faltam nos exemplos de pessoas, e aqui a gente pode citar tantos santos, de maneira muito especial, aqui a gente quer também trazer a vida de um beato que recentemente está em alta, na verdade ele está no alto, né? Está em alta e no alto. Bem em alta. Está fresquinho. Fresquinho, mas que graças a Deus tem gerado uma grande provocação, Carla Coutts, um jovem que de fato encontrou sua identidade, primeiro, que é a coisa mais importante, porque a missão é consequência disso, e viveu com intensidade, tanta intensidade que aos 15 anos já foi recolhido, né? Porque de fato, vamos dizer, ousar dizer, cumpriu sua missão e agora se torna uma referência. Está vivendo ainda a sua missão porque ele deixou aqui rastros, e a gente teve o privilégio de gravar uma entrevista, na verdade, ele gravou um vídeo pra nós, o padre Ricardo, né? Ricardo Figueiredo. Ricardo Figueiredo, nome completo aí, ele que escreveu um livro trazendo a biografia espiritual desse jovem que nos deixou aí um legado, deixou-nos tantos ensinamentos, então a gente vai conferir um pouquinho. Um jovem de fato missionário que encontrou sua missão e ao mesmo tempo uma via pra se santificar e hoje é um grande beato aí pra nós, referência, pra cada um de nós jovens. Confere aí. Olá, é com muito gosto que participo no programa Revolução Jesus da TV Canção Nova e é uma grande alegria pra mim, sou o padre Ricardo Figueiredo, sou de Portugal, sou da Diocese de Lisboa e sou o autor do livro Não Eu Mas Deus Biografia Espiritual de Carla Acutis e, antes de mais, é uma grande alegria pra mim estar a falar sobre o Carla Acutis, escrevi este livro já há alguns meses e, portanto, acredito que devem imaginar a alegria que é ver finalmente Carla Acutis beatificado, reconhecido para a Igreja como exemplo de santidade, modelo a seguir e intercessor no céu e, por isso, é uma grande alegria pra mim. Quem foi Carla Acutis? Nasceu em 1991. Foi em Londres, depois, muito cedo, vai viver para Milão com os pais e aí ele começa o caminho normal como qualquer outro jovem. Neste caminho que ele faz, vai ter uma ama quando é pequenino e que vai ser muito importante para ele, uma ama de origem polaca que vai ensinar-lhe o amor a Jesus, quem é a Nossa Senhora e ele vai crescendo neste amor a Jesus, já que os seus pais são católicos não praticantes. Ou seja, ele foi batizado em pequenino, mas os pais não têm uma grande experiência de fé. como diz a mãe de Carla Acutis, a Dona Antónia, eles são católicos de três missas, que era o batismo, a primeira comunhão e o casamento. Nunca se ia mais à igreja. E, portanto, o Carla Acutis, quando começa desde pequeno a dar grandes sinais de fé, grandes sinais de amor a Jesus e de amizade com Jesus, vai fazer a diferença. Ele cresce e depois vai receber, neste seu amor a Jesus, vai receber a comunhão muito cedo e é aí que faz toda a diferença. A partir de que recebe a primeira comunhão, procura ir à missa todos os dias, também confessar-se todas as semanas, descobre o terço, fica muito admirado, muito espantado com a mensagem de Fátima, de Nossa Senhora em Fátima, aqui em Portugal. E então começa este grande caminho de descoberta de Jesus e de aprofundamento da amizade com Jesus, este caminho de santidade, ao mesmo tempo que ele é um rapaz muito normal, é um moço normalíssimo, com jogos normais, com brincadeiras normais de adolescente, de jovem, ao mesmo tempo com uma grande habilidade, um grande talento para a informática e vai descobrir a informática como o meio que Deus lhe dá para a evangelização, ou seja, este grande amor que ele tinha a Jesus vai ver na informática um meio para levar que outros descubram Jesus e para que outros conheçam Jesus. e esta é a história de Carlo Acutis que depois, mais tarde, neste seu grande caminho de amizade a Jesus vai ser cometido por uma doença, por uma leucemia fulminante e vai viver esta doença com um sentido sobrenatural muito grande. Desde logo, oferecendo todos os seus sofrimentos, como ele diz, ofereça os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa para não ir para o purgatório e ir diretamente para o céu, ou seja, neste seu desejo de ir para o céu e oferecer como Nossa Senhora nos pede em Fátima todos os seus sofrimentos daquilo que pudesse a Deus e depois, mais tarde, poucas horas antes de morrer, poucas horas antes de entrar em coma, poder dizer morro feliz porque não despedistei nem um momento da minha vida em coisas que desagradassem a Deus. Este é o grande testamento do Carlo Acutis. Alguém que, sendo normal, sendo um jovem como qualquer outro jovem como eu, como tantos, certamente, que acompanham o programa Revolução de Jesus poder, ao mesmo tempo, tudo viver em sentido para Deus e dirigindo-se a Deus. Como o Papa Francisco disse saudando a beatificação do Carlo Acutis, Carlo Acutis mostra-nos que é possível ter Deus em primeiro lugar também neste nosso diário. muito obrigado, padre, por trazer coisas sobre o Carlo Acutis, porque os jovens necessitam de referências e hoje que é uma referência melhor que ele, que é tão atual nesse momento que a gente tem vivido. E a galera, Revolução Jesus já está interagindo. Uau, abrindo o álbum de fotos aí, na galeria, na verdade. Vou puxar aqui, acampamento Revolução de 2019, é Alexander, acertei o nome dele, Luiz, é a Priscila no acampamento de 2020, 2020, esse ano, teve, né, gente? Oh, meu Deus, teve, verdade. Estamos em 2020 ainda, não virou. E, gente, espera aí, que... Verdade, né? Rejane Calizo também esteve aí, gente, no Revolução Jesus, esteve e está aqui agora. Gente, está, está passando, está me dando 10 a 0 aqui o Big Feed. Vamos lá, vai voltar a ver. Ah, 2018, eu, a Sarah, o Messias, não falou antes? Já teve em 2011, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né, todos? Magda, a Magda aqui, mas a Magda também é antiga, a galera... Acompanhando a Revolução Jesus. Acompanhando a Revolução, Luiz, Magda... E é isso aí. Falando de Carlo Acutis, o livro Não Eu, Mas Deus, o Adailto já leu e fez uma experiência, Adailto. Como que foi aí? Conta pra nós. É interessante que sim, que ele viveu uma vida muito intensa, mas muito comum, muito normal, né? Jogava bola, é... Experta em informática, gostava da internet, fez um site, né, pra mostrar a realidade dos milagres eucarísticos pelo mundo. Sim. E assim, o que eu vi de experiência com ele, né, lendo a biografia espiritual, de um profundo amor pela Eucaristia. Ele chegava, é... um pouquinho antes da missa pra fazer a adoração, depois aí ficava um pouquinho pra adorar o Senhor, mas tinha uma vida intensa, né? Esse amor a Deus, amor a igreja. E não tinha vergonha de mostrar que era cristão, seja na escola, seja na rua, com um amigo dele, que era muçulmano. E assim, ele viveu uma vida intensa, né? Sim. Isso é um convívio pra cada um de nós, pra mim. Uma vida dinâmica, muito alegre, muito feliz, como mostro no vídeo, né? Sim. Uma vida totalmente doada para os outros. E é bacana de ver, né, que foi ali no ordinário, do dia a dia, um jovem que tinha o seu gosto, o seu gosto próprio, né, de fazer, de realizar tantas coisas, mas que de fato viveu de maneira extraordinária, porque vivia com intensidade, com profundidade, com amor, e com um grande segredo que até o padre trouxe, né, no VT, colocando Deus em primeiro lugar, né? E a gente já linka o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, de fato, Carlo viveu essa radicalidade, e não é à toa que se tornou quem ele é, né, e já está aí, graças a Deus, nesse caminho lindo que ele trilhou e que deixou para a gente aí uma referência própria também de nós trilharmos o nosso caminho. Bom, nós vamos sair de música, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre essa mensagem do Papa e trocar uma ideia bacana. Afinal de contas, a pergunta de pano de fundo que nos acompanha nesse programa é, qual é a sua missão? Você já descobriu? Porque o Papa afirma, cada vida é uma missão. Vamos de música, que a gente já volta. Vamos lá, e vamos de música nova aí, daqui a pouco, coisa boa chegando aí. Vamos lá. Vem, Espírito de Deus, me abra a tua presença, vem e faz morada, és bem-vindo, Espírito, esta é sua casa, faz morada em mim, Vem, Espírito. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Galera, eu tenho uma super dica pra você, que está nos assistindo, nos acompanhando, que é inscrições gratuitas pra Faculdade Canção Nova, é isso mesmo. Você pode entrar ali no feed Faculdade CN e conecte seu futuro conosco, com a Faculdade Canção Nova. As inscrições são gratuitas, acesse o fcn.edu.br. Vem estar conosco no ano de 2021. Olha aí a oportunidade pra você, hein, de fazer a sua faculdade, de cursar, portanto, um curso na Faculdade Canção Nova, e salientando aquilo que a Jéssica já nos disse, vestibular gratuito, né? Inclusive, nós também não somos alunos da Faculdade Canção Nova. Ah, olha aí, ó. Muito bem, então vale a pena. Finalismo, eu fiz pós. Rádio TV, então temos três alunos aqui da faculdade, né, formados já. Vem pra cá você também. Estamos falando sobre a afirmação do Papa Francisco. Cada vida é uma missão, sua vida é uma missão, e a pergunta que acompanha é essa afirmação. Você já descobriu qual é a sua? Nós estamos aqui vivendo a nossa missão, né? Deus nos chamou pra uma vocação específica, mas não necessariamente você precisa fazer parte de uma comunidade, de uma congregação pra viver a sua missão, porque todo jovem porta uma missão e o Papa é categórico em falar isso. Nessa carta, nessa mensagem que o Papa escreveu para o mês missionário, né, do ano de 2018, o que ficou mais forte pra vocês? Pra mim, foi a parte que ele fala, né, jovens se sentisse atraído e enviado. Ah, legal. Porque o jovem ele encontrou com Cristo, teve a sua experiência com Deus, e naturalmente ele quer levar a experiência para o outro, né, aquela alegria de poder servir, de poder contagiar o outro com testemunho. Às vezes nem com palavras, mas com testemunho na sua paróquia, na sua realidade, né. Eu hoje fiz missão na comunidade como um casado, uma esposa, mas também com os irmãos na comunidade, naquilo que é realidade de trabalho, com a internet, né, o desafio de, hoje na internet, evangelizar, com estratégia, mas também com coerência, né. Sim. Ser no ambiente digital, aquilo que eu sou no ambiente físico. Legal. Essa é a minha missão hoje e estou descobrindo, né. Fera, mas é bacana isso que você falando, é um movimento duplo, né, que o Papa fala, né, ser atraído e enviado. Interessante, né, desse testemunho, né, que a gente viu do Carlos Acusti, ele viveu na prática essa mensagem do Papa. Sim. Ele fez uma experiência, ele, né, até o, ele tinha um site, né, que ele falava dos milagres eucarísticos. Então, ele usou dessa ferramenta, que ele dominava muito bem, para levar a missão para outras pessoas conhecerem e fazer essa experiência também com os milagres eucarísticos. E no livro fala, né, do amor que ele tinha profundamente pela eucaristia, né. E aquilo ali foi tomando ele de um amor tão grande que ele extrapolou, digamos assim, né. Transbordou. Transbordou esse amor e começou a, da vida dele, a fazer essa missão e eu não conhecia, eu fiquei conhecendo agora, recente, eu fiquei pensando, é do nosso tempo, é um santo atual. E assim, ele não precisou entrar numa comunidade, não precisou entrar no mosteiro ou ser padre, é um santo que sim, eu fiquei olhando quando teve a betificação, eu fiquei, meu Deus, poderia ser meu filho, poderia ser meu amigo, poderia ser um parente, poderia ser um irmão de comunidade, poderia ser uma pessoa que já veio aqui na Canção Nova, visitou a Canção Nova, é essa a nossa missão, a nossa missão é levar Jesus para aquele que está ao nosso lado. Para mim foi, né, a sua vida é uma missão, porque eu fui entendendo isso, que não era só quando eu estivesse pregando, quando eu estivesse apresentando, quando eu estivesse fazendo live nas redes sociais, mas no meu dia a dia, com as pessoas que eu convivo, a minha vida é uma missão, e eu preciso comunicar a Jesus pela minha vida, como São Francisco dizia, pregue sempre e se precisar, use palavras, então eu fui entendendo isso, para mim, o que ficou mais forte foi isso, mas também uma parte que eu gostei muito que ele fala que tem muitos jovens que também ajudam no voluntariado, que fazem a sua missão nesse apoio à dignidade humana, então assim, para reforçar, não precisa estar numa comunidade, não precisa estar numa paróquia, se a pessoa também encontra a sua missão na sociedade, nessa ajuda, ela também está cumprindo o seu papel de cristão. Que legal, olha, já fica uma dica aí preciosa para você, quer descobrir sua missão? Perceba o contexto no qual você está inserido, como é que você pode levar Jesus ali? Como é que você pode anunciar? Como é que você pode ser testemunha do amor ali? Como é que você pode amar em ato? Onde você está inserido? Vá fazendo esses questionamentos que isso vai ajudar a você clarear qual é a sua missão e de que forma você pode exercer. Que aspirações você traz dentro de si? Que tipo de ajuda? O que faz você se compadecer por alguém? Vá percebendo, Deus deixa rastros, né? A gente precisa olhar para dentro de si e olhar para fora de si para a gente conseguir encontrar qual é a nossa missão. Bom, eu falei de uma dica aqui, mas a gente quer trazer mais uma dica muito especial. Eu não. Alguém que agora quer indicar para você algo precioso que vai te ajudar também na sua caminhada como um jovem cristão. Segue a dica. avante. Boa noite, galera revolucionária. Meu nome é Ana Carolina, tenho 29 anos, sou missionária da comunidade Canção Nova, também sou fonodióloga e exerço minha missão hoje no apostolado no posto médico Padre Pio. hoje quero trazer para vocês uma dica de um filme muito legal. Eu gosto muito de história em quadrinhos, gosto muito de filmes também baseados em histórias em quadrinhos, gosto de estudar, aprender, então eu gosto muito desse universo aí. E a dica que eu vou trazer para vocês hoje é bem bacana, eu gosto muito. É um filme que foi lançado em julho do ano passado, mas ele é muito bacana, que se chama Vingadores Ultimato. Esse filme é meio que o final de um trajeto de toda uma história, de todo um enredo, tanto dos Vingadores como de cada um dos personagens, que ali cada filme vai dando um sentido para você conseguir entender esse último. Mas ele é muito interessante. O contexto é o seguinte, o vilão Thanos, ele simplesmente desirmou metade da população mundial e eles ficaram alguns ali, inclusive alguns dos super-heróis, o Firsky é o comandante ali, que é o capitão dos super-heróis também evapora e eles precisam lidar com isso. Só que, de repente, o Capitão América e tantos outros super-heróis estavam ali tentando lidar com aquela situação, mas existia dentro deles uma chama e eles queriam lutar e eles ainda queriam uma que fosse oportunidade de voltar e conseguir vencer tudo aquilo. E eles vão atrás disso tudo, né? Por que esse filme é legal? Porque ele lembra para nós um dom, uma virtude que se chama Virtude da Esperança. É uma virtude que o próprio Deus coloca no nosso coração. É a virtude que faz a gente sempre almejar algo maior ou continuar as nossas lutas e faz a gente ir além. Então, essa virtude teologal da esperança o próprio Deus coloca no nosso coração que nós também precisamos ir cultivando, né? No meio de um tempo tão difícil, nós precisamos cada vez mais ter a esperança e cultivar. Mesmo que seja uma possibilidade, ainda é possível se nós temos Deus. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima! Eu assisto várias vezes num domingo, à noite, é isso mesmo. Vamos situar a galera, vamos colocar umas dicas bem bacanas para o povo assistir. Aqui a galera está ligadinha no programa Revolução, então colocando a experiência, uma experiência incrível. Essa é a Bárbara, foi de 2020, foi esse ano. O pessoal está ligado no programa, Yasmin, Regiane está conosco, né, Regi? Carla, Despi, esse aqui é o Revolução de 2015, gente, um grupo de jovens, João Paulo II, Limeira, São Paulo. Que fera, nosso povo está... Você estava falando sobre o que o Papa tinha mais chamado a atenção, Tiago? E eu coloquei, eu dentro de mim aqui estava pensando, né? Falei, vou falar. O meu é quando a missão, a missão, ela revigora a fé, né? Eu posso tocar nisso, não só com a missão Revolução, mas as outras missões que nós fazemos aqui na Canção Nova, mas todas as vezes que eu não tinha nada para oferecer, foi quando eu fui, Deus fez em mim. Então, em 2018, mais ou menos, eu morava na missão de São Paulo, trabalhava na TV, nos bastidores, só via TV, eu não via gente, e eu vim fazer o Revolução Jesus aqui. E eu lembro que numa das partilhas, uma senhora já, ela estava fazendo revolução, acho que ela tinha uns cinquenta e poucos anos, e ela começou a partilhar o que Deus tinha feito com ela na missão, e aí Deus foi tomando, assim, dizendo, olha, como o seu trabalho também é fecundo, os irmãos estão aqui, o Revolução Jesus está aqui, vocês fazem parte de tudo isso. Então, eu fui revigorada também, então realmente, a missão, ela revigora a nossa fé, o nosso ardor. É fato. Comprovada, testada, vivenciada, né? Isso mesmo. Vamos chamar uma pessoa que tem muito tempo, né, na caminhada com o Revolução Jesus, e não poderia ser outra pessoa se não fosse ela, né, Thiago? Pra poder estar aqui com a gente, contribuindo nesse programa de hoje, inclusive mostrou a fotinho dela aqui antes. Sim, eu vou abrir a porta pra ela entrar. Ah, e tem gente sorrindo aí, né, além de nós aqui, tem alguém que está com um sorriso especial aí pela presença dela. Querida! Magda! Ah, meu Deus, seja bem-vinda. Ai, deixa eu pegar o microfone aqui. Aqui, querida. Pode sentar aí. Bem-vinda, Magda. Ficou mó feliz aí, ó. Que bom. Não, é justo, gente. Inclusive, tem dois banquinhos aqui. André, vem pra cá, você também, né? Vai lá, André. Um casal revolucionário aqui. Aí, ó. Que bacana. É interessante a história dos dois, como que eles se conheceram e começaram a namorar. Tem um revolucionário. É mesmo? Tem a ver com revolução, então? Sim, tem tudo a ver com revolução. Então conta brevemente aí pra gente contextualizar aí essa missão que alcançou já algumas vidas aí, mas também aproximou pessoas aí, pelo visto, né? Verdade. Não só gente, né? Tem muitos testemunhos. Tem vários casais aí. Mas nós entramos na comunidade mais ou menos na mesma época, nos conhecemos ali naquele período, porém nos aproximamos porque este quadro de filme que a galera viu agora aí, dica de filme e tal, eu fazia de São Paulo e a Magda fazia do Rio de Janeiro. Aí teve um Revolução Jesus especial de aniversário, acredito que foi. Que foi justamente aqui também no Auditório São Paulo, aqui onde nós estamos. Olha as deucidências. E aí eu sentei ali do lado dela, assim. Você vê aqui no Auditório. É, foi aqui. E aí eu falei, oi, tudo bem, né? Tudo bem? É, quanto tempo que a gente nos encontra, aquela coisa toda. e a Magda, tudo assim, e tal, isso aqui. E o André já é todo apaixonado, né? É, tipo assim, né? Já tinha algum tipo de liga, então? Não, já tinha. Já tinha. Quando chegou aqui, ele já tava, ó... Tava nada. É, tipo assim. Admite até hoje. Mas foi assim, né? Resumidamente. Claro que depois nós fizemos todo o nosso processo, porém, sempre muito ligado à Revolução, né? Todo o nosso caminho de namoro, nosso namoro, nosso noivado e o casamento e tudo mais. A Revolução sempre teve ali junto conosco, né? Muito bonito. Na missão, né? Se encontra, inclusive, encontra a vocação, pode ser no estado de vida e tudo mais, né? O Magda, é bonito de ver, né? Pra sua vida e perceber o seu testemunho que continua sendo dado, né? Na missão própria que hoje você exerce, mas como uma revolucionária. Quantos jovens revolucionários já acompanharam? Quantas missões, né? Você já foi. Pra você, como é que você poderia traduzir a partir da sua experiência pessoal o que é a missão Revolução Jesus? Olha, Thiago, pra mim, a missão Revolução Jesus, eu tava ouvindo aqui a galera falar, né? Mas, ser Revolução Jesus é ser canção nova, né? Porque, o Revolução Jesus nasceu do coração do Padre Jonas, né? E ele foi o primeiro que falou, ele foi o primeiro que disse ser Revolução Jesus ele tinha a pregação Revolução Jesus então, embora cada um de nós falou, né? Eu tô aqui há três anos eu tô aqui há onze anos, né? Nesse programa que está ligado a uma missão muito clara, né? Mas a missão Revolução nasceu com a canção nova, né? Tanto que foi a Luzia que escolheu esse nome pra esse programa, né? Ela que disse vai se chamar Revolução Jesus por causa da pregação do Padre Jonas então, pra mim quando o Padre ele falou de Revolução Jesus usa a canção nova é a expressão dessa Revolução Jesus né? Por quê? Porque não é só entenda é uma experiência mas é muito mais que uma experiência se você for ver o que é uma revolução dificilmente aquele local ou aquelas pessoas foram as mesmas algo totalmente revolucionou quer dizer não tem mais como ser como antes, né? E o Padre Jonas ele usava é o exemplo que eu gosto de usar porque é o exemplo que o Padre usou durante muito tempo da borboleta então ele pregava ele fazia aquela pregação da Revolução Jesus e mostrava a mudança da borboleta então ele falava de entrar no casulo aquela transformação e de realmente você saindo uma nova criatura então pra mim Revolução Jesus marca realmente essa mudança total aonde os jovens que experimentaram a Revolução Jesus nós experimentamos essa Revolução Jesus também com a Canção Nova talvez não com esse nome mas nós experimentamos essa Revolução essa mudança que nos trouxe nos chamou pra Canção Nova e quando você você passa por essa transformação você já não volta a ser o mesmo verdade né? então eu até falo quem quem experimentou dessa graça quem quem de fato passou por essa transformação você pode querer voltar a ser uma larva mas você nunca mais vai voltar você pode você vai se arrebentar você vai se arrebentar você pode falar assim eu não quero mais essa vida beleza mas você não tem mais como negar o que você viveu e você vai se arrebentar vai se ferir toda mas voltar a ser uma larva você não vai voltar a ser então Revolução Jesus pra mim é de fato essa mudança profunda com a experiência de Jesus Cristo claro né? é o Jesus é não lembra quem estava a Rede falou né? essa questão de você a gente está falando da mensagem do Papa do ser missionário e você falava desse papel social é verdade é verdade Carla Coutts fez isso a gente está falando de Carla Carla Coutts fez isso ele foi lá ele assistia aos pobres mas por causa do que? da experiência dele com Jesus aí estava a origem de tudo é a origem de tudo é porque ele via Jesus ali no próximo então isso me motiva isso me leva porque se não eu posso morrer mas não vou ser santo como Carla Coutts eu posso fazer bem pra muita gente mas eu não vou ser um santo a experiência da Revolução Jesus do Revolução Jesus é esse impacto com Jesus onde a minha vida se transforma e eu realmente desejo ou santos ou nada bacana tem até um termo que o Padre Jonas usava né? os jovens tiveram uma trombada com Jesus né? e essa trombada transforma revoluciona e tem muitos revolucionários que estão espalhados aí pelo mundo que viveram essa experiência essa experiência de transformação aqui como a Magda nos trouxe e que agora continuam levando isso né? porque a partir da experiência que eu faço eu não consigo reter eu não consigo guardar mas eu traduzo isso em atos por isso bem-vinda a revolucionária que está ali na França Edna Carvalho que bom tê-la aqui conosco Olá eu sou a Edna Carvalho diretamente da nossa frente de missão da França mas eu quero dizer que neste momento meu coração está bem aí juntinho com vocês porque fazer memória das experiências de missões do Revolução Jesus para mim é lembrar de um dos melhores momentos da minha vida e onde eu posso dizer com toda certeza eu era feliz ali e eu sabia e graças a Deus vivia intensamente começou em 2008 praticamente eu fiz uma experiência muito forte que na época ainda era colônia de férias eu me senti realmente reencontrada na minha vida na minha história foi uma experiência muito impactante e desde então eu fui tomada por aquele ardor de querer fazer com que os outros também pudessem fazer essa mesma experiência que eu fiz e em 2009 então eu ingressei para a comunidade e mal sabia que aquela experiência tão impactante de 2008 seria a última vez que a Edna estaria ali só bebendo e passasse para o outro lado porque desde 2009 a 2012 eu participei ativamente nas missões do Revolução tive a graça de estar ali nos acampamentos retiros saindo em missão e ali eu toco hoje passado tanto tempo que a experiência que eu fiz não somente de aplicar ou de receber enfim mas é uma experiência que realmente Deus nos conduz é muito impactante e hoje eu olho para cada recordação que eu tenho primeiro eu vejo amizades que ali foram criadas que duram até hoje isso é muito importante e que o tempo vai provando e vai fortalecendo isso é fantástico mas para mim o mais bonito é tocar que a experiência ela é tão forte e tão concreta que ela marca realmente um encontro pessoal com Jesus para mim as missões do Revolução Jesus é um divisor de águas e cada testemunho não naquela época mas de hoje de pessoas que fizeram lá atrás e que eu vejo a fidelidade de hoje vejo os frutos de conversão hoje ainda mesmo caindo e levantando ali eu toco porque realmente essa experiência foi concreta foi impactante da eficácia que o nosso Senhor dá nessa missão que é o Revolução Jesus ô saudade ô saudade também de você Edna Carvalho sempre revolucionária tem história tem história e olha quero mostrar aqui pra você se você quiser conhecer mais ainda profundamente essa inspiração de Deus aplicado na prática tá aqui ó Magda esse livro que a Magda escreveu explicando de fato como acontece o aprofundamento radical e como colocar na prática é um manual pra você poder aplicar com o seu grupo com os seus jovens não precisa esperar só de nós estamos aqui à disposição mas tem como colocar na prática aí também e se Deus quiser no próximo ano as missões voltam tem testemunhos também tem testemunhos aqui né agenda revolução robacansanrola.com se Deus quiser no que vem a gente tá de volta com o pé na estrada levando essa experiência mas como bem disse a Magda né quem sabe o missionário daqui não possa sair mas você tem um manual que vai te ensinar gente vamos lá o tempo tá voando aqui mas brevemente o que o revolução Jesus agregou e realizou na vida de vocês foram muitas coisas mas uma em especial vamos lá fazer um ping pong rapidinho aí pode começar Messias eu já saí várias vezes voltei esse ano mesmo já saí voltei de novo então assim eu não consigo ficar longe do revolução faz parte já já passei por todas as transformações que o programa que a missão já teve eu tô aqui né por quê? porque eu dou valor aquilo que o revolução fez na minha vida essa revolução porque mudou eu mudei da água pro vinho eu era um Messias antes do revolução e sou Messias depois do revolução o que ele agrega? ele agrega a e me dá força e na minha missão no meu carisma na minha vocação então o revolução é esse alicerce da minha vocação da minha missão ser canção nova da minha missão que me leva pro céu legal Regiane Calisto também como a Magda disse né quando a gente vive essa experiência do revolução Jesus não dá não tem como a gente ser a mesma pessoa né a gente muda né existe essa transformação e eu vivo né esse encontro pessoal com Jesus diariamente por conta do revolução né cada dia eu vivo essa revolução Jesus na minha vida Magda além de ter encontrado o André no revolução o que mais que você recebeu? olha além do André eu encontrei muitos amigos muitos irmãos né que eu carrego no meu coração pra sempre fazem parte da minha vida tenho quero mandar assim um abraço pra cada irmão cada amigo que eu fiz nesses anos teve gente que tava mandando mensagem agora o Hugo que tá nos acompanhando os jovens que eu estive junto na CNBB também estavam mandando mensagem você também tá como representante ainda? tava agora mas já tem outro a gente vai fazendo muitas experiências esses laços são muito profundos pessoal de Bariri fiquei lembrando dos jovens dos Estados Unidos na missão que estivemos lá também então essas pessoas nos marcam profundamente né então hoje eu quero assim de um modo especial relembrar essas pessoas que foram fazendo parte a experiência que a gente fez na JMJ em Madrid foi assim tenho amigos até hoje dessa missão junto com a Revolução Jesus na JMJ e a Revolução Jesus ela de fato eu posso dizer faz parte da minha vida né eu se eu casei no dia de Dom Bosco né do nascimento né de Dom Bosco 16 de agosto e naquele dia quando eu entrei no altar eu e o André a gente falou pro Padre Jonas o nosso casamento é consagrado pra salvação dos jovens porque essa é a missão da Canção Nova né então eu vejo o quanto que estar no Revolução Jesus também foi isso é essa a salvação dos jovens uau gente o que a Revolução Jesus significa pra você fica com essa pergunta aí no seu coração a gente quer agradecer imensamente a sua presença